Então nós vamos agora continuar aqui chamando a atração que nós falamos aqui do rock brasileiro. Eu adoro rock, passei muitos anos cantando em banda e puxava mais para esse lado do velho e bom rock, porque é a coisa que atrai realmente, que mexe com o sangue da gente. Queria chamar aqui no palco, banda Paradoxos. Vamos aplaudir pessoal, Paradoxos, chegando aqui. Paradoxos Estou trancado em um mundo tão escuro, onde risos de alegria não existem aqui. Estou trancado em um mundo tão estranho, onde há flor a dor, em nem todo jardim. Não posso suportar a escuridão sem fim, o simples fato de esperança não existe aqui. Trevas que estão no ar, trevas que estão em mim. Estou trancado em um mundo tão escuro, onde risos de alegria não existem aqui. Estou trancado em um mundo tão escuro, onde risos de alegria não existem aqui. É que perdido estou, fugindo dos meus medos que querem me perder Eu tenho que enfrentar o mal que está em mim Apenas minhas decisões vão me tirar daqui Toda essa escuridão, toda esse medo e dor São os demônios no escuro da imaginação Eu vou me levantar, não vou me abater Não vou deixar que todos eles me prendam aqui Eu vou me levantar, não vou me abater Não vou deixar que todos eles me prendam aqui Estou brincado no meu mundo de horrores É um exilu de destruição e doce em mim Estou brincado no meu mundo de horrores Uma pressão da alma, não consigo Estou brincando no meu mundo de horrores Estou brincando no meu mundo de horrores E eu deixei umbandado, eu vou me levantar Quando eu me perco, quando eu te encontro Quando eu me solto, eu saio te ver Quando eu me mudo, é quando eu te esqueço Quando eu te tenho, eu me sinto tão bem Você me fez sentir de novo que eu não importava mais Você me faz tão bem Você me faz tão bem Quando eu te invado de silêncio Você comporta a minha dor com o meu som E quando eu durmo no seu colo Você me faz sentir de novo Já não sentia mais Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem E não tenha medo E não tenha medo desse amor E não faz sentido E não faz sentido não mudar Esse amor Mas você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Paradoxos! Esse aqui na bateria é o Maurício, o baixo é o Fabrício. Olha, baixa só um pouquinho, tem um microfone, vê se dá para tirar essa microfonia um pouquinho aí. Olha, gostei da pegada da banda, legal, firme, rock bonito. Os músicos também estão gostando da sonoridade que estão tirando, legal. É isso mesmo, a banda de rock. Gostei do repertório. E quanto tempo já tem assim a banda de estrada? Começou em 2009. Começou em 2009. É para baixar, mas não tirar o som do rapaz, né? Como eu disse, a banda começou em 2009, essa formação. 2009, legal. Então, já tem feito shows em Picos, em outros locais, em outras cidades ou não? A gente já fez alguns shows assim na cidade, cidades vizinhas. E vocês têm contato assim para shows? Bem sim, quem quiser curtir o bom rock'n'roll de Picos. É 9974... 9974-01-31. Muito bem. Vocês tocam músicas próprias, de autoria de vocês mesmos e cofram também de outros artistas? Como é o repertório? Isso aí. Como a gente tocou a primeira música, é nossa. A segunda é de uma banda que a gente admira muito, a banda Detonautas. Muito legal. Pois vamos curtir mais duas músicas aqui com a banda Paradoxos, ao vivo, no programa Dorico Carvalho. E vamos lá de som.